E eu sei que sempre eu falando assim, eu chego aqui e eu pulo errado O povo pode falar, tenta enxergar, mas esse pulo é impossível Não grita, não grita, você vai passar, Italo, você vai passar Fala aí galera, beleza e tal aqui, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, ai minha cara caramba Dessa vez o episódio número 8 da nossa série Minecraft Paco Caramba, como eu amo essa série mano Como eu amo essa série No último episódio a gente parou nesse Rainbow Então vamos pra esse outro que é Sand Temple Vamos clicar aqui, vamos ver como que é esse mapa Ai meu Deus, ai caramba velho Eu já vi que esse mapa não vai ser como os outros que a gente tá passando de primeira Assim na surpresa Sem saber o que vem, eu nem vi onde eu tenho que pular mano, eu nem vi Ai, vamos com cuidado de novo Que, vou tirar o shader, tirei o shader mesmo Vou ficar com essa água bugada aqui Quer saber, eu vou jogar sem shader desse Eu não quero me estressar Já caí 3 vezes, já caí 4 vezes Já caí 5 vezes porque bugou Mas enfim, vamos devagar, vamos tranquilo que a gente vai Que a gente vai chegar lá Vamos tranquilão Eu parei de correr Parei de correr Desisto de ficar correndo igual um louco Mas tem que correr mano Tem que correr senão não Se não cai Senão fica caindo se correr Eu não Eu não vou dar rage Episódio número 8 Tava tudo indo bem Eu não vou dar rage Eu morro e volto Eu morro e volto Isso Morre e volta Morre e volta Mas não é legal ficar falando Eu não dá tempo nem de eu falar Eu não consigo falar Calma aí Calma, isso É só o primeiro pulo Aquela vez você foi até lá na frente de primeira Vamos com cuidado Que você vai conseguir Isso Pula com cuidado Você é bom, Italo Você é bom no pacur Todos falam Você sabe que você é, né Você sabe que você não é um menino ruim no pacur E você vai conseguir É só ir com calma E pular na hora certa Isso Vamos ver aqui o tanto que falta Nossa Seu mapa é bem facinho, Italo É fácil pra você Então Vamos com cuidado Que você vai conseguir Vamos com cuidado Que você vai conseguir Caramba Tem um torrão aqui na minha cabeça, mano Isso Vai com cuidado Caramba Tá cheio dessas coisas aqui Pra bater a cabeça, velho Vamos com cuidado Que a gente vai chegar lá Isso Super tranquilo Olha Tem uma cerca ali Vamos pular ali também Na cerca Isso Pulamos na cerca Olha a coisa bonita Agora lá Lá Ah, não vai Ai, Deus Não vai Já começou a palhaçada, né, mano Já começou a palhaçada Eu tava com sal Olha aí, ó Olha o server brincando comigo Olha o server brincando comigo Caramba, mano Quando não é uma coisa É outra, mano Caramba, velho Sério Sacanagem, mano Não, vamos tranquilo Vamos tranquilo Agora a gente vai Vai nadar Agora a gente vai nadar, né Mas, galera Calma Quem tá pensando aí Já já o Italo tá no rage Relaxa que eu não vou me interessar Porque eu sou bastante calmo Eu sou um menino calmo Eu sei que eu vou conseguir Se eu ir com calma, né Mas eu não consigo Eu não consigo ir com calma Eu quero ir com louco Não sei por quê Por quê? Não sei Eu acho que eu sou meio bobão, né Agora vamos Caramba, galera Olha, primeira vez A gente jogando aqui esse mapa Esse mapa é legalzinho Olha isso Que divertido, meu Olha isso Vamos ali que é fácil Isso Agora sempre quando eu falo desse jeito Eu não sei se vocês perceberam Mas eu caio Vamos, vamos Agora vamos, sério Parou de criar Ah, tinha um cara na frente, mano Ó Ó a habilidade, ó Ó Ó Olha, olha Olha eu caindo, né Olha isso Que merda, né E, galera É, as pessoas Algumas pessoas falam O Italo para Segura, shift Mira e vai Mas eu posso garantir pra vocês Que eu sou melhor E no rápido Igual um louco, mano Agora o pé não consegue mais andar, mano O meu pé não tá conseguindo mais andar Você percebe que tá no range, galera Quando você começa a apertar a tecla A tecla espaço um pouquinho com mais de força, sabe Você começa a descontar um pouquinho da sua raiva No seu botão de espaço, no seu teclado, né No seu teclado, né Fazer o que, né Vamos lá Que aqui é uma parte meio complicada Isso, passei Boa Conceito é que esse pulo é x Não tem como chegar lá em cima Não tem como chegar lá em cima Vamos lá de novo Vamos lá Isso, com cuidado E morreu Por que, mano? Por que, mano? Eu não tava me estressando assim nessa série, mano Eu até tava gostando de gravar Porque é o meu modo preferir o jogo Mas agora eu não tô gostando tanto assim, né? Por quê? Porque a gente pega a fase Igual essa Que eu pulo pra lá É impossível A perna não alcança A perna não tem força pra pegar embalo Meu, se eu não passar agora Eu juro que eu posso no Twitter Que eu tô doando o meu Minecraft Eu juro que eu posso no Twitter Que eu tô doando o meu Minecraft Caramba, mano Caramba, velho Vamos lá Aê Ninguém quer que eu doa o meu Minecraft Eu falei Eu falei que eu ia falar no Twitter Por quê? Porque eu passei Eu passei, caramba Passei Agora eu sei que eu vou passar tudo Caramba, velho Que chato, mano Agora eu sei que eu vou zerar isso aqui Agora eu sei que eu vou passar isso aqui Agora Aí é fogo Aquelas pessoas que se acham, né? E acham que vai passar E depois começa a zerar tudo, mano Caramba, velho Caramba Galera, pode-se dizer que esse daqui Tá sendo uns mapas Mais difíceis pra passar, mano Caramba Que mapa chato Sério Caramba, mano Ele é bem complicado passar Porque, tipo Tem uns pulos É o que eu falei, né? Mapa de... É o que eu falei, né? Mapa de Pacuro É legal quando a gente começa a passar Que a gente consegue passar ali no começo Porque depois, meu Porque depois de ir uma mer... Depois você começa a se estressar E acaba virando uma... Eu não consigo falar a palavra merda Vira uma bosta Falei Caramba Caramba, sério É muito complicado Pacuro, mano Porque no comecinho é mil maravilhas, né? Você tá pulando Tá super feliz Alegre e contente Mas depois você vai se estressando Com algumas partes Algumas partes do mapa Caramba E você vai cair cada vez mais, mano Eu não tô no rage Eu não tô no rage Mano, chega umas partes Que você não consegue passar mais Nem do começo, velho Nem do... Mano, será que esse daqui vai ser o vídeo Mais longo de Pacuro Já gravado na história do meu canal? Caramba, velho Eu não sei quanto tempo Eu tô tentando chegar até aqui Daí chega aqui Eu dou um maldito De um pulo torto E não consigo chegar naquele Foi, foi Vamos com calma Calma, Italo Calma que eu tô... Cai Ai, mano Dá vontade de gritar Adeus Mano, não consigo passar nem daqui Eu não consigo mais passar do começo, mano Chega ali na maldita escada Eu morro E eu não tô no rage Eu não tô no rage Estão... Na merda Dessevidor, mano Mano, eu tô há muito tempo Tentando chegar lá de novo, mano Mas eu não consigo Eu fiz as contas que eu tô 15 minutos Tentando passar lá de novo E por que? Eu tô sem voz de ar Por que? Porque eu tô gritando Mano, meu mouse tá bugado Olha o barulho, ó Vou ficar quieto Ouvem, ouvem Ouvem Eu aperto pra pular e ele vai torto Deixa tonto Mano, eu acho que pra mim é game over Eu tô tonto Eu nunca pensei em desistir do mapa Mas eu acho que infelizmente eu vou ter que desistir, né? Quem sabe agora Que eu tô falando em desistir Vê uma luz lá do... Uma luz... Luz da onde, mano? Luz da onde, né? Perdendo toda hora Olha como eu tô pulando Ó o cuidado, ó Não dá nem com cuidado Mano, eu tô pulando Mas não tá indo agora Caramba, velho Toda hora eu morro Porque eu não tô conseguindo pular, velho Eu aperto espaço e não vai Agora vai, mano Vamos lá Vamos lá, quieto, vai Eu só vou voltar a gravar agora Quando eu estiver lá na frente Mas eu não tô no rage Eu não tô no rage Galera, é que vocês não têm noção De quantas vezes eu chego até lá E morro e corto o vídeo Na edição vocês só vêem quando eu tô lá mais perto, né? Ou então quando eu tô falando alguma coisa Mas igual agora eu iria cortar Por quê? Porque eu tô aí Toda hora eu tento ir Mas não dá mais, mano O rage vai ficar... Ah, Deus Caraca! Pula caramba Pula, viado Mas então, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Porque eu vou passar ele agora Que eu tô estressado já, mano Um, dois, três E eu sei que sempre eu falando assim Eu chego aqui e eu pulo errado O povo pode falar Tenta enxergar Mas esse pulo é impossível Impossível Não grita Galera Galera, sério Eu tenho uma hora e 27 minutos de gravação Tentando passar essa parte Pra virar um vídeo de 10 minutos Lotado De corte Galera, pra vocês terem noção Eu tô demorando tanto pra gravar isso Que era pra me tá upando o vídeo de outro vídeo pacu Que vocês viram ontem Eu acho que é o de ontem que vocês viram Sim É pra me tá upando esse vídeo de ontem Por isso que o de ontem saiu tarde Por causa disso daqui Mano, com o tempo que eu tô pra chegar aqui Dá pra eu fazer 20 live streams, mano Caramba Eu vou ficar quieto, galera Eu vou ficar quieto Filha, tamo Ai, finalmente de novo, mano Vamos Quieto de novo Quieto Ai, caramba Vamos Vamos Pelo amor de Deus 300 likes, mano Tchau Já vou fazer merda Já vou fazer merda Ae, consegui passar Caramba, mano Galera Deixa eu tirar o shader Isso daqui é super complicado, mano Pensa o dragão atrás de você Igual um louco É muito complicado passar isso Mas enfim Vamos passar por quê? Porque a gente é pra curê, mano Aqui é pra curê, rapaz Vamos lá Isso Vamos cuidar